Tonsinho feito na airfryer, super fácil, prático e muito crocante. Agora eu só quero comer assim. Vou adicionar um litro de água fervente. Uma tampinha de fermento em pó. Olha a reação química que bacana, pessoal. Agora eu vou misturar bem. E vou reservar por 5 minutos. Se passaram 5 minutos, eu já escorri toda a água do meu Tonsinho. Agora a gente vai temperar. Eu tenho aqui páprica defumada. Aqui tem duas colheres de páprica defumada. Vou adicionar uma colher de sal. Uma colher de tempero para carne suína. E chamichui, uma colher. Lembrando que os temperos, pessoal, também podem ser a gosto, tá? Agora eu vou adicionar aqui, ó, o suco de um limão. Vou espremer ele aqui. Uma colher de fermento em pó ou uma tampinha, tá? Gente, esse é o segredo para ficar crocante o nosso Tonsinho, tá bom? Esse segredo aqui é top, vocês vão amar. Agora a gente vai misturar aqui, ó. Bem. Pessoal, aqui para nós, esse aqui, ó, é o Tonsinho, tá bom? Mas conhecido também como panceta. Aí na região onde você mora, qual que é o nome que vocês dão para eles? Conta aí para a gente nos comentários. Pessoal, ó, já misturei aqui todo o tempero, o nosso Tonsinho. Agora a gente vai levar ele para a Airfryer, tá? Eu tenho aqui a nossa Airfryer da Polishop. Eu vou adicionar aqui todo o nosso Tonsinho, ó, que legal. E o legal é que esse material dela aqui interno é igual à tecnologia das panelas, tá? Ou seja, ela não gruda e o alimento tem uma aderência super top. Agora aqui na nossa Airfryer da Polishop, eu vou colocar aqui, pessoal, ó, 200 graus, tá? Por 25 minutos, tá bom? Vou dar o play. Gente, eu botei aqui só para mostrar para vocês algo sensacional. Dá uma olhada aqui, ó. Essa função que só a Airfryer da Polishop tem, olha que bacana, gente. Você consegue visualizar todo o processo da sua receita, tá vendo? Sem assim ficar abrindo e fechando toda hora. Olha que legal. Nossa pururuca já está ficando surreal de gostosa. Suculenta, não é mesmo? Gente, lembrando que essa função só a Airfryer da Polishop tem. Passado 25 minutos, vamos lá. Vou retirar aqui, ó, o nosso toicinho ficou pronto. E eu vou colocar no prato para vocês verem como ficou. Olha que maravilha, gente. É surreal, né? Agora não pode faltar aquele limãozinho no nosso toicinho. Olha que bacana isso aqui, ó. Vê se dá para ouvir, pessoal. Mega crocante, tá? E agora, aquela hora é mais difícil, né? Ó. Gente, é muito top. Fica sequinho e suculento. Pode fazer que dá muito certo. Não dá pouco, não. Dá muito certo. Sequinho, crocante e suculento. Com a ajuda da Airfryer da Polishop. Pode fazer que dá muito certo. E aí E aí E aí